Você, sabe pra que time eu torço? Bom, se não sabia, acho que provavelmente agora já sabe, né? Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já devem ter visto aqui, que sempre tá nos meus vídeos, tem um escudinho aqui do Palmeiras. Obviamente, hoje nesse vídeo vocês notaram que realmente eu sou palmeirinho, né? E o Palmeiras acaba de ganhar o título que já estava mais que merecido. 22 anos esperando aí, foi um pouquinho de tempo, mas finalmente chegou o nosso momento. Ganhamos e eu pensei, o que eu vou fazer pra comemorar isso? Pensei em várias coisas, como eu construo as coisas, como vocês sabem, obviamente aí, né? E eu pensei, o que eu vou fazer? Então, eis que vem na minha cabeça uma ideia brilhante. Irei construir o Allianz Parque. Utilizando uma caneta 3D. Pra você que nunca viu o Allianz Parque, dê uma olhadinha, que fantástico que é isso. É isso que eu sou palmeiras! É isso que eu sou palmeiras! É isso que eu sou palmeiras! Eu sou palmeiras, eu sou palmeiras! Eu sou palmeiras! Palmeiras, eu sou palmeiras! É isso que eu sou palmeiras, eu sou palmeiras! Palmeiras, eu sou palmeiras! Palmeiras, eu sou palmeiras! Isso, meus amigos, é ser palmeirense. E se você torce pra algum outro time aí... Nossa, não tava com cheiro, mas passou aqui. Não sei o que que era. Enfim, você torce pra algum rival aí, ó... Tamo junto, tá tudo na paz. A única coisa que eu tenho a dizer, ó... Segue o líder. Nóis! Pra fazer o estádio, primeiramente eu comecei fazendo o gramado. Fiz todo o desenho do gramado em verde. Depois, fiz as marcações dele em branco. Os gols também. E depois comecei a fazer as arquibancadas. As arquibancadas eu fiz elas separadas, todas as partes. E depois conectei. Então eu conectei todas as arquibancadas ali. E depois eu coloquei um papel, um papel sulfite pra fazer toda a estrutura. Pra depois eu poder desenhar por cima dele, pra construir a cobertura. Pra fazer a cobertura, eu fiz uma paredona aqui por toda a lateral, com o filamento cinza. Depois, na parte de cima, eu fiz mais um pedaço. Agora com o filamento branco. E terminei fazendo os detalhes nas laterais aqui. São duas na parte de trás e três na parte da frente. Depois fiz uns detalhinhos em verde também. E por final, coloquei o símbolozinho ali, Allianz Park. A propósito, aí Allianz, se tiver vendo esse vídeo, patrocina nóis! Se quiser levar a gente pra conhecer os jogadores aí, bater um papo com eles, sei lá. Se quiser dar uma patrocinada em nóis aí, aqui na descrição tem um contato. Não sei, vou deixar no ar aí. Vou deixar no ar. O estádio não tá exatamente como é lá. Isso aí é só uma réplica pra ter uma ideia de mais ou menos como que ele é. O meu, por sinal, também eu fiz um andar só. O do Palmeiras lá, o Allianz Park. Tem duas camadas de arquibancada. Superior e inferior. Mas era só pra ter uma noção. Eu achei que ficou bonitinho por fora aqui. Uma caixinha legalzinha e tal. É isso aí, galera. Mas esse vídeo foi mais uma comemoração minha e sua, que é palmeirense. Se você também não é, vamos comemorar, porque estamos no final do ano, é festa. Vamos festejar. É nóis, esse título é nosso. Tamo junto. Foi uma maneira que eu encontrei de comemorar isso, que eu também estava muito feliz. Não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, o seu gostei, que vai me ajudar. Se inscreve no canal. Compartilhe lá no Facebook. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau.